Não pense você que foi de graça. Eu cumpri a experiência literária da Grupo. Essa caixinha aqui, que ela promete uma experiência completa de leitura e aprendizado. Eu paguei em torno de R$ 62,00 no cartão de crédito. E não é a primeira vez que eu compro alguma coisa da TAC, eu já comprei algumas vezes. Mas eu queria dividir com vocês como é que funciona essa caixinha da Grupo, que é muito interessante para quem gosta de leitura. Porque, veja bem uma coisa interessante. O sistema político, o governo, ele só deve temer um único tipo de homem. Aquele homem que tem o conhecimento dos livros e a experiência das livros. Então, é preciso saber como as coisas funcionam lá fora, mas é preciso também saber como funciona aqui dentro. Veja que legal essa caixinha. Ela vem uma caixinha muito brilhante aqui, com algumas coisinhas. E ele vem no manual, como é que você pode otimizar a sua experiência da dor. É um manual interessante, fala sobre como é que funciona. E o que mais me deixou intrigado foi isso aqui. Ela causa reflexão. Ou seja, a gente aprende e exercita o pensamento. Logo depois, vem um marcador de livro, muito interessante. E eles falam aqui, faça da leitura um hábito. Eu discordo um pouco desse tipo de frase. Por quê? A leitura, ela não deve ser um hábito. A leitura deve ser um prazer. Hábito, eu tenho quando eu escovo dente. Hábito, eu tenho quando eu tomo banho. Eu tenho o hábito de tomar refrigerante. Eu tenho o hábito de almoçar perto de alguma hora. Leitura são obrigações cotidianas. Leitura não pode ser obrigação. Leitura tem que ser prazer. Mas, olha só. Eles trouxeram um livro, que isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Que é uma jornada. Uma jornada de desenvolvimento. E esse livro, de jornada de desenvolvimento, mostra uma coisa muito interessante. Você começa a olhar para dentro. Para dentro de si. Então, eu achei inovador da Grouco. Um trabalho espetacular. Muito bem feito. Livro excepcionalmente editado. Capadura. E é um exercício que você faz sobre o que você passa pela experiência da Grouco. O que você aprende com o livro. O que você quer da sua vida com o conhecimento. E, obviamente, no final da caixa, vem aqui um box. Que chama-se Quatro Mil Semanas. É um livro de Oliver Burkerman. Esse box, ele tem aqui um guia, para você entender melhor o livro. Ele vem todo mastigado. Dá uma olhadinha. Muito bacana. Está bem tudo prontinho. E o livro para você ler. Então, essa aqui é a leitura do final de semana. Vou dar uma lida nesse livro. Vou ver o que eu achei. Vou cumprir os expedientes para passar por essa experiência de leitura. E depois eu conto para vocês o que eu achei. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.